Olá, nós estamos aqui nas proximidades da Maria do Rosário e aqui um foco de incêndio. Na verdade, uma queimada, né? Queimada. E aqui é toda essa área que também foi afetada. As proximidades aqui da BR-316. Do outro lado ali, a ABB. E aqui, Maria do Rosário, essa parte aqui. Ali mais à frente, a gente tem a estação de tratamento de água do ponte. E aí a gente observa aqui que essa área aqui foi totalmente afastada aqui pelo incêndio. Provavelmente mais um incêndio provocado aí. E aí a vegetação aqui sofre as consequências dessa agressão. Os profissionais do meio ambiente estão ali fazendo o trabalho de... O trabalho prevê-me. Tentando apagar um pouco. Os profissionais estão ali fazendo... Jogando uma água ali de mangueira, né? O pessoal da operação corta-fogo. E embora não seja utilizado aqui o carro do corpo de bombeiros, né? Não esteja sendo utilizado. Mas um... Um veículo... Da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. Olha lá. Um grande prejuízo realmente para a natureza, né? Olha aí. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui é um incêndio, realmente uma grande área. Aqui é profissionais, tentando aqui diminuir os impactos causados, que não é fácil.